Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Se tu tá pensando em começar os teus primeiros projetos com Arduino, não sabe muito bem por onde começar, então tu vai começar por esse vídeo aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns projetos muito interessantes pra iniciantes, que sim, caso tu esteja começando agora nessa plataforma, tenho certeza que com um pouquinho ali de estudo, tu vai sim conseguir desenvolver. Eu separei esses projetos, eu vou apresentar eles pra vocês e também dar algumas dicas de como tu vai começar a desenvolver as tuas primeiras coisinhas utilizando o Arduino. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Como que isso acontece? Tu vai fazer o teu projetinho de hardware, construir o esquemático e a tua board, depois disso tu vai enviar os arquivos de fabricação pra eles e assim eles vão produzir a tua placa de circuito impresso exatamente como tu projetou. Então se tu tá pensando em evoluir os teus projetinhos, dar um passo a mais, tornar o que tu tá fazendo um pouco mais profissional, considere tirar o teu projeto da protoboard e fazer uma placa de circuito impresso pra ele. O teu projeto vai ficar bem mais profissional e como eu já compartilhei com vocês por aqui, a gente tem produzido muitas plaquinhas de circuito impresso e tem dado um charme a mais em todos os projetos que a gente tá fazendo por aqui. Eu tô deixando o link da PCBWay aqui embaixo e entra lá pra conferir principalmente as promoções pra lotes protótipos, tenho certeza que vale a pena e tu vai gostar também. Vamos lá! Vou começar a compartilhar os projetos com vocês e a gente vai começar por um projeto super simples, que na verdade é a minha melhor dica pra quem tá começando hoje no Arduino e quer desenvolver alguma coisa que tu já vai poder usar e já vai poder também compartilhar com a tua família e com os teus amigos também. Que é um joguinho que eu vou explicar pra vocês como que funciona. Ele tem esse circuito aqui com esse arame e aqui eu tenho como se fosse uma argolinha e o objetivo desse jogo é não encostar a argola metálica nesse caminho aqui. Então o que acontece? Você tem que tentar passar todo o circuito sem encostar a argola no circuito. Deu pra entender mais ou menos como é que funciona? Eu acho que esse é um jogo bem famoso, acho que já teve até programas de televisão que envolviam aí um circuito parecido como prova, como desafio para os participantes. E qual que é a vantagem de tu utilizar o Arduino? Porque sim, esse projeto também pode ser desenvolvido sem o Arduino. É por conta de que quando tu tá utilizando o Arduino, não só fazer um apito, mas também programar qual é o som que vai sair no teu buzzer, né? Programar uma musiquinha. Quando a pessoa perdeu o jogo, por exemplo, vai tocar uma determinada música. Quando ela vencer o jogo, pode tocar outra. Com o Arduino tu pode facilmente também ir evoluindo aos poucos esse projeto. Por exemplo, colocando um contador de tempo ou um contador de rodadas de erros para fazer o jogo ficar cada vez mais interativo. Ah, lembrando, pessoal, todos os projetos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, eu tô deixando o link na descrição desse vídeo. Não esqueçam de conferir os autores originais desse projeto. É muito importante para valorizar o trabalho das pessoas que estão compartilhando com a gente esses projetos aqui. E também, todos os projetos, eles têm lista de componentes, como que foi desenvolvido. Inclusive, esse daqui tem até o código. Esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ele é bastante simples. Dá para ver que o código, ele é bem... Não é nada complexo, assim, de se fazer, principalmente para quem está começando. Então, dá para te pegar esse projeto, começar com esse basicão aqui e ir evoluindo ele aos poucos de acordo com as ideias que tu vai tendo também. Depois que tu desenvolver, não esquece de compartilhar comigo. Poxa, entra no nosso grupo do Discord aqui e compartilha os teus projetos também comigo que eu vou adorar saber. E a próxima ideia de projeto para iniciante, ela é um tiquinho mais elaborada, né? Vamos por passinhos aqui. Muita gente gosta de fazer esse tipo de projetinho para fazer a tranca do seu quarto e que tu pode utilizar o motor, o servomotor desses simplesinhos que vêm em vários kits de Arduino e não são muito caros para serem adquiridos para comandar, por exemplo, a tranca da tua porta. Esse primeiro projeto que eu trouxe aqui para vocês, ele é realmente bem simples. Ele prendeu o servomotor com um arame aqui na tranca e daí, a partir do movimento do servo, a tranca vai fechar ou abrir, né? Esse daqui é tipo assim, o mais simples possível. E o que vai comandar esse servomotor? Como que tu vai fazer para abrir e fechar essa porta? Qual vai ser o comando? Será que vai ter uma senha? Será que vai ser por meio de um botão? Será que vai ser reconhecimento facial? E aí o passo a mais, o brilho, o diferencial, é tu que vai dar, entendeu? Eu estou aqui para dar tipo assim, o caminho norte. E uma ideia bacana para a evolução desse projeto é utilizar um sensor RFID, que são aqueles cartõezinhos que acho que são bastante comuns, por exemplo, de serem utilizados em ônibus e em algumas portas de empresas muito chiques e elaboradas. Quero ser uma pessoa gente grande para um dia ter um escritório com uma sala onde eu passo o cartão e abre a porta, né? Utilizando o sensor RFID não é uma tarefa extremamente complexa para quem está começando, mas você vai poder trazer aí, ó, um smart na tua porta que com certeza vai te dar um diferencial. Nesse exemplo de evolução que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem tanto o RFID quanto um displayzinho também para dizer, para informar para o usuário. Mas poderia ser, por exemplo, alguns LEDs. Ou simplesmente não notificar, acho que só o barulhinho da porta às vezes vai ser o suficiente, né? Novamente os projetos estão aqui na descrição, ó, para vocês verem toda a lista de componentes, como que ele foi desenvolvido, todos os projetos também tem o código que foi aplicado, né? Porque vocês sempre perguntam, Júlia, e o código, e o código? Bom, está na descrição aqui do vídeo, né? Não recomendo vocês irem lá copiarem e colarem o código, mas para quem quiser ter o norte, para quem quiser conhecer quais foram as funções, as bibliotecas e como que a lógica foi desenvolvida, está aqui na descrição, beleza? E ainda falando sobre projetos para melhorar a segurança de algum local, a gente consegue sim desenvolver o sistema de alarme com o Arduino. Esse aqui é um bem basicão, ele utiliza um sensor de movimento e um LED para notificar o usuário se alguma coisa aconteceu. E utilizando esse sensor aqui, tu vai conseguir identificar se tem alguma coisa se mexendo no ambiente ou não e conseguir construir comandos a partir dessa detecção. Então, tu poderia soltar um alarme sonoro ou poderia acender uma luz. Esse mesmo projetinho aqui, na verdade, ele é bem coringa para várias aplicações. Não necessariamente precisa ser um alarme que vai tocar no teu ambiente para notificar sonoramente que tem alguém invadindo o teu espaço, né? Mas poderia, por exemplo, ser um pequeno alarme que tu vai botar na porta de uma loja para verificar se teus clientes entraram ou não para notificar, né? Isso é uma aplicação bastante comum. Mas também a gente viu no vídeo passado, onde eu compartilhei com vocês projetos desenvolvidos na nossa comunidade, a gente viu o projeto do Cadu, que ele utilizou esses mesmos sensores aqui para fazer um acionamento mais inteligente da luz de um banheiro que ele tinha na casa dele. Então, ele fez um projetinho super legal que ele colocou na porta. Então, assim que alguém entra no banheiro, a luz acende automaticamente e quando a pessoa deixa o ambiente, em alguns segundos a luz já desliga para ele poder automatizar e não esquecer a luz do banheiro ligada e gastando energia na casa dele o tempo todo. Então, esse projeto aqui é bem legal porque ele não é extremamente complexo de tu começar a desenvolver e, de novo, tu pode ir evoluindo aos poucos o projeto e até trazendo aplicações diferentes, utilizando a mesma base tecnológica ali, tanto na parte que tu já codificou, quanto na parte da eletrônica que tu montou para trazer diferentes aplicações. Tá vendo como as coisas se conectam? Quando que tu diria que um alarme tem a ver com a luz do teu banheiro? Pega essa daí, ó. Mind blowing isso daqui. Agora, mind blowing mesmo é o projeto que eu vou mostrar para vocês agora, que, assim, na minha opinião, é o projeto mais bonito, mais estiloso que eu vou mostrar para vocês aqui nessa lista de projetos, que é utilizar um LED RGB e com o teu Arduino tu vai poder fazer efeitos muito elaborados, muito bonitos para o seu LED para construir uma luminária personalizada. Tudo que vai LED fica com FPS melhor, roda mais bonito, não é mesmo? Então, assim, só pelo fato de a gente ter, por exemplo, botado o nosso hidrabote aqui atrás, a gente já sabe que esse vídeo está rodando num FPS melhor, porque LEDs, meu povo, LEDs são a dominação mundial. Tô tão exibida, tô tão exibida, tô tão exibida, que eu vou até acionar o hidrabote por aqui só para vocês verem a magia de um LED, né? Vamos exemplificar. Calma aí. Se liga, meu povo. Ai, meu Deus! Pausa no vídeo. Vou precisar limpar a bancada. Nossa senhora, ainda bem que não tinha muita coisa perto. Só tinha o meu multímetro ali, mas eu acho que não deu nada ruim, não. Agora é só a gente fingir que nada aconteceu e vamos continuar. Primeiro passo para fazer uma luminária mais bonitona, uma luminária mais inteligente, utilizando LEDs RGB e trabalhar bastante esses efeitos dos LEDs, é começar com um projeto simples. Bota um LED aí RGB no Arduino e começa a testar esses diferentes efeitos. Esse projeto aqui em específico, ele já está utilizando de uma forma um pouquinho mais rebuscada de como fazer esse acionamento do LED, mas também procurando aí pela internet como utilizar um LED RGB, já vai conseguir sacar ali como que tu vai controlar esse LED RGB no Arduino, como construir efeitos. Recomendo que caso tu esteja pensando em utilizar LEDs nos teus projetos, principalmente projetinhos de luminárias mais bonitonas, começa pelo básico e vai andando aos poucos. Essa é a mensagem que eu estou passando aqui para vocês hoje. E o próximo passo que tu pode dar, por exemplo, para esse projeto é construindo um case bem bonitão para essa tua luminária. Eu trouxe esse exemplo aqui que é como se fosse um lampião. Tenho que explicar para vocês, esse negócio é muito bonito, eu não preciso nem falar. Está bonito demais. Mas, inclusive, esse daqui, esse projeto, ele foi até um pouquinho além, entendeu? Ele foi um pouquinho além porque ele é o Voice Controlled RGB Lamp, ou seja, tu consegue controlar os efeitos dessa luz com o som, com a tua voz. Não precisa já começar os teus projetos mirando nesse daqui. Lembra sempre. Começa pelo projetinho básico, começa a exercitar como que tu vai ligar LEDs, depois exercita como ligar diversos LEDs ao mesmo tempo, também é um bom exercício. E depois começa a construir um case bacana e vai cada vez mais aí inserindo sensores que tu pode deixar esse negócio cada vez mais bonitão, cada vez mais elaborado, né? Agora, antes de apresentar para vocês o último projetinho dessa lista e que é o meu favorito, e ele é o mais elaborado também para ser desenvolvido para quem está começando, mas tenho certeza que vocês vão conseguir, porque eu vou explicar aqui para vocês, as manhas de como começar a fazer o negócio. Eu queria pedir para vocês para compartilharem esse vídeo com outras pessoas que também estão começando aí nesse mundo do Arduino e que talvez estão precisando aí de umas ideias. Para aquela pessoa que já compartilhou contigo a seguinte frase, comprei um Arduino e está dentro da minha gaveta, porque eu não sei o que fazer com isso, achei legal, mas não sei o que fazer. Compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque com certeza daqui ela vai tirar boas inspirações de projetos que ela vai fazer. E também não deixa de compartilhar comigo as tuas ideias de projetos para iniciante. Quais foram os projetos que tu utilizou quando estava começando o teu primeiro contato? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber, eu tenho certeza que outras pessoas da nossa comunidade também vão se beneficiar com o teu compartilhamento. Então agora bora que eu quero compartilhar esse projeto maravilhoso com vocês, que meu povo, eu apresento para vocês, que é um Arduino Pinball. Eu não sei se todos vocês lembram, se todos vocês conhecem, aquele joguinho de pinball que tinha no Windows, bem, bem antigamente. Eu adorava jogar esse joguinho. E a ideia é trazer esse jogo, que ele estava no digital, para o mundo físico, para o mundo real. Eu sei que vocês vão compartilhar comigo, sim, já existem nessas casas de games aí, esse mesmo jogo, para te jogar tocando nele, mas o que é melhor do que tu desenvolver o teu próprio, não é mesmo? E novamente, tu vai começar como? Tu vai começar do basicão, amigo. Pega uns motorezinhos aí, nesse primeiro exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, ele utilizou um motor solenoide, mas tu pode, por exemplo, pegar aquele teu servomotor azulzinho, que veio no teu kit de Arduino, que tu não sabe o que fazer com esse negócio, pega esse motorzinho aí. Nesse daqui, ele utilizou a impressão 3D, mas tu pode reaproveitar outros materiais que tu tem na tua casa, como o papelão, que é um ótimo material. Um papelão bem cortadinho, bem coladinho, traz um charme para todo o projeto, né? É um ótimo material de protótipo. E esse daqui é a primeira versão que tu pode construir. tenta fazer as abinhas aí com o teu servomotor, coloca uma bolinha e começa a observar como que esse joguinho vai ficar. É claro que depois tu não vai parar por aí, porque eu te conheço, eu te conheço, que tu não é de parar no primeiro projeto, que tu não é de parar na ideia básica. Então, quais as minhas sugestões para te evoluir esse projeto? É de fato fazer todo o teu pinball, entendeu? Colocando elementos de iluminação, fazendo os obstáculos e inclusive tu pode fazer até a tua pontuação. Porque quando tu está utilizando uma placa de prototipação como o Arduino, tu tem a possibilidade de ir inserindo diversos elementos. Então tu começa lá com o básico, acionando os teus motores, depois tu pode colocar LEDs para enfeitar ali todo o teu ambiente. Depois tu pode ir colocando estrategicamente alguns sensores para ir fazendo a pontuação, verificar se a bolinha bateu em determinado objeto ou não. E até chegar o momento de botar o teu placar. Esse projeto aqui em específico, ele está assim, ó, maravilhoso e ele está cheio, mais cheio, mais cheio de elementos. Observem a complexidade dessa eletrônica aqui. Mas é claro que essa pessoa não desenvolveu isso da noite para o dia. Com toda certeza, esse projeto foi evoluindo aos poucos. Quero até voltar naquele que eu mostrei para vocês, que tinham os LEDs, só para vocês verem o quão brilhoso é esse pinball aqui. E esse com certeza eu acho que é o mais chamativo e ele é o mais parecido com o original também. Dá para te fazer um pinball e ele já servir de iluminário para o teu quarto, para o teu ambiente, vai ficar maravilhoso, muito, muito bonito. Então esse aí, meu povo. Esses foram os cinco projetos que eu selecionei para vocês, que eu separei, para vocês começarem a vida de desenvolvimento de projetos de vocês no Arduino. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, compartilha esse vídeo aí com quem vocês acham que vai ser útil para dar aquele up nos projetos ou para iniciar nesse mundo de desenvolvimento de projetos com Arduino. Tenho certeza que vai ajudar. E não esquece de compartilhar outras ideias com a nossa comunidade, que isso faz toda a diferença para a gente. Espero que esse vídeo tenha dado um up. Se vocês tiverem mais perguntas também, entrem em contato comigo aqui. Pode ser aqui nos comentários, pode ser no nosso grupo do Discord, que sempre que possível eu respondo para vocês. E eu tenho certeza também que a nossa comunidade está sempre disposta a compartilhar conhecimentos. Então, tem alguma dúvida, vai deixando para a gente aí que a gente vai te ajudando, pode ser. Só não deixem de construir e evoluir os projetos de vocês, beleza? Um beijo a todos. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!